Então hoje, então hoje, o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal? E parece, gente, que ela tá pra se internar de novo. Você acredita? Tudo que ela tá passando, você sabe que ela descobriu que ela tava com câncer, né? E ela tá tratando, 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 entendeu? Com quimioterapia, com tudo que tem direito, entendeu? Pra se recuperar uma mulher jovem, entendeu? Uma mãe jovem, né? Que ela tem vários filhos, três filhos pra criar. Entendeu? Tudo, né, gente? Acontece uma coisa dessa, é muito triste, né? Vamos falar a verdade? Não é legal, mas vamos aqui pra matéria pra gente ver mais um pouquinho da história. Princesa de Gales, Kate Middleton, pode voltar a ser internada. Princesa de Gales, Kate Middleton, volta a ser notícias devido a rumores sobre o seu estado de saúde e possível internação. Kate Middleton, princesa de Gales, volta a causar preocupações devido aos relatos sobre sua saúde. De acordo com o portal Vanida Venidades, existem rumores de que a futura rainha consórcio do Reino Unido poderá ser internada em breve. Evento recente de sua saúde, da Kate Middleton, da princesa Kate Middleton, né? No início do ano, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal. Desde então, a saúde da princesa tem sido temas interessante, público, de interesse em público e intensa cobertura midiática. Há indícios de que novos tratamentos hospitalares possam ser necessários à sua fase de recuperação pós-quimioterapia. Concha Galeja, especialista em realeza e comentarista do programa espanhol Fiesta, mencionou que a internação pode ocorrer nos próximos dias. De acordo com o Galeja, a internação da Kate seria para realizar exames médicos para avaliar o impacto do tratamento do quimioterápico. Kate passará por uma série de exames clínicos para garantir que o tratamento alcance os resultados desejados, explicou o especialista. Os resultados desses exames irão orientar os próximos passos da equipe médica que cuida da saúde dela. É a agenda pública recente. Após concluir a quimioterapia, Kate Middleton começou a retomar seus compromissos públicos. Recentemente, participou de uma reunião no castelo de Windsor sobre a primeira infância e encontrou-se com Liz Hinton. Este encontro foi bastante divulgado nas redes sociais dos príncipes de Gales e marcou o retorno da princesa a eventos públicos após a participação final masculina do Windsor em julho. A saúde de membros da realeza é frequentemente alvo de interesses e especulação, enquanto esperam por uma confirmação oficial sobre a internação de Kate Middleton continua. O público permanece atento às novas informações vindas do Palácio de Buckingham. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo Kate Middleton. Eu gosto muito dela. Eu quero que Deus ilumine ela. Eu quero que ela se cure. Inclusive, essa moça também, de 16 anos, essa menina, né? Eu espero também que ela se cure, que ela tenha um câncer raro, que ela se cure. Porque eu vou dizer uma coisa para você. É muito triste, gente. É muito triste. Todas essas coisas acontecerem, né? Uma moça jovem, você veja como Kate Middleton, né? Uma moça jovem que teve três filhos, tudo direitinho, né? E fazendo as coisas direitinho, seguindo todas as regras do Palácio, né? Tudo que a realeza tinha que fazer, ela cumpria. Tudo bonitinho, tudo bacana. E aí, o que acontece? Aparece uma doença dessa nela, né, gente? Eu espero que ela se recupere, né? Rapidamente. Que ela volte para casa. Volte para casa não, que ela já está em casa. Mas que ela volte aos compromissos reais dela. Que ela realmente volte a ter uma vida tranquila, entendeu? Curada. Totalmente curada, né? De tudo isso. Porque ela é uma pessoa boa, gente. É uma pessoa bacana. É uma pessoa até simples, né? Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre ela, né? Sobre a família. Sobre os príncipes, né? A princesa de Gales e o William, né? Falando que eles tinham combinado, que iam tirar os empregados. Os empregados iam trabalhar até uma certa hora ou outra hora eles iam embora. Que ela mesma ia cozinhar. Que ela mesma ia ajudar a arrumar a casa. Que ela mesma ia fazer isso aqui. Ela junto com o William e junto com os filhos, né? Para trazer essa coisa mais verdadeira da vida real para os príncipes, né? Então eu achei isso maravilhoso. Você ver que essa é a mentalidade dela. É uma mentalidade bacana, né? Você querer que pessoas que são todas da pompa sejam pessoas que venham, vivam um dia a dia tranquilo. Vivam um dia a dia normal, né? Como outras pessoas qualquer. E que tenham, né? Saibam o que é certo, o que é errado. Saibam como é que a vida tem. Você também tem que fazer algumas coisas. E é muito importante você fazer coisas, né? Não ficar só, tipo assim, na vida de rei e de rainha. Mas você fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, saber fazer as coisas. É muito importante também. Eu acho muito legal essa criação que ela tem dado para os filhos dela, né? Mas no meio disso tudo aconteceu a doença dela. Ficou tão triste, né, gente? Mas eu espero que ela fique bem. Ela vai ficar bem. Se Deus quiser, ela vai ficar bem. Porque, né? Já pensou, gente? Já pensou, né? Se acontecesse uma coisa pior, né? Uma menina jovem ainda, com todos os filhos para criar. E acontecer alguma disso. Eu sei que esse tipo de coisa acontece no mundo inteiro. É normal, né? Acontecer, entendeu? E não tem isso de velho, novo. Não existe idade para isso acontecer. Mas acontece, né? Mas eu espero, meu Deus, que tudo isso cesse. Que essas coisas todas passem. Não só Kate Minuton, mas você. Se você está me assistindo e você está doente. E você tem alguma coisa, né? Eu mesmo digo para vocês. Eu espero que você se cure. Que dê tudo certo na sua vida. Que coisas boas aconteçam para você. Entendeu? Que você fique positiva. Porque Deus, Deus dá cura. Deus cura. Entendeu? Quando você tem fé verdadeira e crê nele. Ele pede ajuda. Ele vem te ajudar. Ele vem no teu encontro. Ele realmente causa a cura. Entendeu? Então, o que eu vou dizer para vocês é isso, tá gente? Vamos buscar ser o melhor que podemos ser. E você que está doente, busque a sua cura. Busque se tratar mais acima de tudo. Busque Deus no seu coração. Porque o Deus é o melhor médico. É o médico que te criou. Entendeu? Então, como não o Criador não saberia, né? Curar aquilo que foi uma criação dele mesmo, né? Que ele mesmo tem o poder da cura. Então, busque a Deus. Busque a luz. E você também será curado, tá? Eu acredito nisso. Eu tenho fé. Eu creio e desejo o melhor para você, tá? Então, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva no canal. Aperta no sininho. Deixa o seu recadinho para mim. Deixa aqui embaixo. O que você acha de tudo isso, né? Você também está apreensiva pela Kate Middleton? Eu estou porque eu gosto dela. Eu acompanho, né? Eu nunca pensei que ia passar uma coisa dessa na vida dela. Que coisa, né, gente? Você acha que eu pensei assim, Nossa, aconteceu isso para ela? Que pena. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho fé, entendeu? E eu acredito também. Não só ela, mas todas as pessoas. Como eu já falei aqui. Se você mesmo está passando por uma situação dessa, você vai se curar. Eu tenho fé. Eu tenho fé e acredito, né? Eu acredito muito piamente nisso, tá? Então, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.